E aí galera do YouTube Firmeza, Jorge aqui com mais um vídeo pra vocês Dessa vez a review que eu falei no último vídeo, a review de Natal Ou ia, iria sair dia 24 na véspera ou dia 25 mesmo Mas hoje é dia 24, 15 para as 4 da tarde, então eu tô sossegado Vou fazer um review pra vocês que era da Fumari Do outro fundo que eu comprei da Fumari E o Rocha já tá aqui, cozinhando, bastante E é esse aqui, acho que todo mundo conhece Spicy Chai Cara, demais isso aqui O corte, eu vou mostrar o corte pra vocês Não sei se dá pra vocês verem Típico Fumari, tá, eu tenho dois aqui em casa, então eu acho que é típico de Fumari É bem picotado, muito melado E corte pequeno, então dá pra sem galho, dá pra fazer assim o Rocha legal O que que eu tenho pra falar desse Fumari? Meu, o cheiro Só de cheiro vale nota 10 pra mim O que que eu sinto, né, cheirando esse Fumari, café com leite, canela e um pouquinho de açúcar queimado No caso caramelo, uma calda de caramelo Spice de Chai, eu não sei Assim, pelo nome Spice de Chai Me lembra aqueles filmes indianos em que os Na rua os camelôs lá preparam aqueles chás quentes Que eles ficam com uma caneca na outra jogando Um leite com canela mesmo, um negócio meio clarinho, meio vermelhadinho E de fato, eu acho que é Spice de Chai seria aquele chá quente que ele fica esfriando, jogando de um lado pro outro E pela cor eu acho que se assemelha bastante, né Leite e especiarias, vamos falar assim E Cheira muito, muito, uma delícia Agora o vermelho valeu um 10 Deve ser, com certeza Pelo meu gosto, café com leite Canela E um pouquinho de caramelo Que é o que eu sinto Ué, tá cozinhando aqui Eu vou só virar o carvão Aí eu vou começar a fumar Tá torrando Eu não dei nenhuma puxada ainda, galera O melasso tá demais, cara Meu Vamos tomar pra não aparecer propaganda, né Meu, é Amor Foram as primeiras puxadas, tá galera Fumaça Nossa 10 Animal Fumaceira demais Meu Um gosto Choco de bola Minha opinião Meu Meu paladar sente muito Eu não sente muito leite Eu sinto Tipo Um cremoso Um lente meio cremoso Assim Com canela E um pouco de caramelo Daí vem o cheiro, né Que junto café com leite E a canela Dá um cheirinho de caramelo Que eu acho que tem também Não sei E meu Show de bola Pra mim Nota 10 Tanto fumaça Quanto gosto Nota 10 Já fumei esse fumo Umas três vezes E a cada vez Me surpreendo Acho que se eu comprar um quilo Eu não enjoo Porque fumar uma delícia Muito suave Bom Meu setup Eu vou mostrar pra vocês Mas antes de mostrar Vocês já sabem Que eu tô filmando Do meu King Ele tá com uma central E uma mini central Chegou Chegaram as minhas mini centrais Sexta passada Sábado passando E Meu Prato Lotus Meu Mucabão Micro Nossa aí Tá escorrendo melasso, cara Muito melasso Meu Mucabão Micro Água Temperatura no ambiente Minha Brasuca Premium E dois É Conara Certo Sabe o que eu percebi? Eu tô percebendo agora Tô fumando O resto do meu King Que tá aqui Duas centrais Essa é inteirinha Macho Né? Essa é macho É uma macho e duas fêmeas Que vem Exato Uma tá lá embaixo Uma tá lá embaixo Eu vou mostrar pra vocês E as outras duas Estão aqui Como eles chegaram Né? As centrais chegaram Eu vou mandar Pintar o meu Arguilho Provavelmente vai ser Preto e vermelho Pra combinar com a Mangueira Com o Prato Eu roxo E tá aqui então Uma central E duas mini centrais Certo? E o meu setup É meio que o setup padrão Setup Brazuca Tipo, olha aqui Aí, ó Meu setup Brazuca Né? De De Arguilho Que eu faço os reviews E... Bom, é isso Meu Consideração e sinais Desse fumo Nota 10 Fumaça demais Sabor muito, muito Vial O cheiro O cheiro maravilhoso Aconselho muito a compra Quem puder Que tiver curiosidade De comprar Esse Eu não era pra propaganda Mas esse fumo aqui Junto com outro fumário Comprei na Algarit Em São Paulo No Brás Lá Na loja Conhecido Famoso Só que tem sites Pra vender Eu vou citar um também Na Algarit Porque eu já comprei E compro lá Assim, com uma certa regularidade Que é a Arguilho Que é a Arguilho Foss Eles tem acho que 44,90 De 100 gramas E de 1 kg 350 reais Então acho que vale a pena De 1 kg Aí quem gosta E eles tem White Gummy Bear E... Spice de chá De 1 kg Certo? E de 100 gramas E de 100 gramas Eles tem mais Aisla do Papai Alguns fundos assim Que eu preciso comprar Pra acimentar Porque eu gostei muito Da fumária Nossa É muito bom Fumaceira O gosto Corte Muito melado Legal demais Então é isso aí galera Não sei se é a última review do ano Ano novo pra praia Então levar meu Arguilho Levar meu absoluto Arguilho Pra fumar com os meus amigos Quem sabe não faça um vídeo De uma praia Uma review de praia Última do ano E é isso aí Por enquanto é isso Eu acho que Já falei do fumo né Minha nota é 10 Porque o fumo é maravilhoso Eu aconselho muito a compra Quem sempre teve curiosidade Pode comprar sem medo Que vai gostar demais Cheirinho de café Com leite canela Que fica no quarto Fuma no escritório Então Meu show de bola E... É isso aí Essa foi a review de Natal Que eu prometi Hoje é dia Véspera de 24 Um Feliz Natal Pra todo mundo Bastante saúde E paz E bora fumar Arguilho Hoje e amanhã Que ninguém trabalha É só Felicidade Curtir Marir com os amigos Com a família Que é o que importa Bastante saúde pra todo mundo Certinho galera Vou ficando por aqui Nessa review Terminando de fumar aqui E meu Sensacional Fumo na nota 10 Se você gostou do vídeo Por favor Dê um joinha Aqui embaixo Se inscreva no canal Aqui embaixo também Se você tem alguma dúvida Alguma crítica Construtiva Posta nos comentários Que eu respondo com prazer E vou ficando por aqui Certo galera Até a próxima E até mais Tchau